É 25! Quando o povo quer, não tem jeito! É Dego Vice e Doutor Gilson Prefeito! É 25! Vai! Doutor Gilson é do povo, vem aí de novo na saúde e educação E vai cuidar do povo, Vintajibá já decidiu, é 25 do povo É 25, é 25, é 25 meu irmão É 25! É 25! Pra alegria do povo, é 25, é 25, é 25 meu irmão É 25! Dia 2 de outubro, vote para vereador Manuel Lima Número 22333, agora é nossa vez 22333, é Manuel Lima 22333, vote em Manuel Lima 22333, é Manuel Lima 22333, vote em Manuel Lima Quem conhece, confia É 19, 193 193, vereador, é Tati Venha dessa vez É 19, 193 Vereador, é Tati Venha dessa vez Dia 2 de outubro, vote certo Vote professor Tati 19, 193 Vote com o coração Amanhã é um novo amanhecer Vem aí, professor Tati É 13! É 13! É 13! É 13! É 13! Dia 2 de outubro, vote para prefeito Deuclides É 13! Levanta essa bandeira, companheiro e companheira Nossa estrela vai brilhar de novo Deuclides é 13, é o nosso prefeito Ninguém cala a voz do povo Levanta essa bandeira, companheiro e companheira Nossa estrela vai brilhar de novo Deuclides é 13, é o nosso prefeito 31, 190 31, 190 31, 190 Cabo Rony é potência 31, 190 31, 190 31, 190 Cabo Rony é potência Dia 2 de outubro, vote É Cabo Rony, pai É mais segurança Cabo Rony Cabo Rony Cabo Rony Cabo Rony Cabo Rony Meu voto é consciente Para a vereadora Amiga Lene Pra gente que ia melhorar Ela é competente Vai lutar pela gente Pra cidade crescer Ela é do povão Amiga Lene Vamos ela eleger Pra cidade crescer Nela vamos votar Dia 2 de outubro Na UNA vamos conf... Vote em Bosco para vereador A vitória é sua É sua Bosco bomba, 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 bomba aqui Dia 2 de outubro, vota, vota, vota lá Bosco bomba, 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 bomba aqui No dia 2 de outubro, vota, vota, vota lá O povo tá decidido, em Bosco vamos votar A saúde e educação Com ele vai melhorar Dia 2 de outubro É 43.500 Agora é pra vereador Sandro Nosso vereador do bairro Vamos nessa É Sandro É Sandro É Sandro É Sandro Nosso vereador do bairro É Sandro É Sandro É Sandro É Sandro É Sandro Nosso candidato exato Trabalho, força e ação 43.500 eu vou ser Conçando nosso vereador Jequié vai crescer Saúde e educação Cultura, esporte e lazer Melhorias para o bairro Vamos trabalhar pra trazer É Sandro É Sandro É Sandro Nosso vereador do bairro É Sandro É Sandro É Sandro É Sandro É Sandro